Música Galera, estamos num momento muito emocionante das nossas vidas Porque a gente tá no Polo Norte Sim, na casa do Santa Claus Casa do Papai Noel, cara Me voy a hablar en español ahora Porque mi sobrina nieta Mango Queria mucho que yo estuviese acá Entonces, quiero que sepas que estoy acá En la casa de Santa Claus Para tu mangosita Vamos a ver entonces Santa Claus ahora Dale Bom, estamos entrando então na casa do Santa Claus Para ver como é que é aqui O lugar Música 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 Então estamos aqui na casa do Papai Noel no Polo Norte E Cecilia não podia deixar de lembrar de você Você ia pirar nessa loja Dá uma olhada Tudo quanto é tipo de enfeite para a sua festa linda de Natal. Bom, agora eu já posso falar que eu sentei no colo de um bom velhinho. Papai Noel oficial. Bolo Norte. Direto. E aqui estão as renas do Papai Noel, olha que beleza. Que empuxa o seu trenó lá todos os dezembros da vida. E agora paramos aqui nesse delicioso laguinho. Olha que lindo. Para fazer o nosso almoço de hoje. Depois de toda essa aventura na Alasca, esse então é o nosso último camping aqui no Alasca. Amanhã a gente já entra no Canadá para começar a descer. E aí a gente vai para os parques nacionais dos Estados Unidos. Voltaremos aí então para Los Angeles, para o casamento da minha irmã dia 1º de outubro. Então esse é o nosso último camping aqui. Estamos aqui de boa na lagoa. O Alasca que foi um lugar precioso. Com muitas aventuras, muitas coisas bonitas, muitos animais interessantes. Muitos amigos. E agora na volta a gente fez um caminho diferente da ida. Uma estrada muito linda. É. E a gente vai pela estrada que chama Top of the World. Que é o topo do mundo. E a galera falou que é bem bacana. Vamos ver se é mesmo. Mas a gente se despede aí do Polo Norte. Com muito carinho. Com muita alegria. Não é não? E é isso aí. Se você quer dicas do Alasca. Se você quer saber mais coisas. Se você tem curiosidade sobre aqui. Coloca um comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo. Aperta aqui no joinha. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe com seus amigos aí. Pra dar uma força aqui pra gente. Tchau, tchau. Meus amigos. Uma emoção indescritível. Acho que vocês não conseguem ver. Tá escuro demais. Mas a gente tá vendo a aurora boreal. Ah, a lua tá ali. E aqui tá tudo verde. E não dá pra ver na câmera. Que pena que não dá pra ver na câmera. Acordamos hoje aqui. Depois de uma noite perfeita. De mais de uma hora e meia de aurora boreal. Que a gente assistiu ontem. A gente acordou assim. A gente botou o despertador. Porque tava muito aberto. A gente tá bem pertinho do círculo polar ártico. A gente botou o despertador pra uma e meia. Aí quando ele tocou. Uma friaca assim. Quando a gente abriu a janela. Um puto espetáculo. Foi realmente um show maravilhoso. Olha as fotos aí. Que você tá vendo. Todas foram tiradas ontem à noite. Uma bela despedida daqui do Alasca. Perfeito. Esse camping aqui. A gente parou pra tomar banho. É um camping pro pessoal que quer procurar ouro. Pra quem não sabe. Aqui no Alasca tem bastante ouro. Por muito tempo foi bastante explorado. Hoje em dia não sei como tá. Mas aqui era uma antiga base. Dos mineiros. Então aqui é um lugar de mineria. Hoje em dia acho que é mais puro. Esporte e tal. Mas é bem legal. Super interessante. Tem um monte de tiozinha ali. Procurando ouro nas bandejinhas. Assim. Bem a moda antiga mesmo. Bom galera. Agora sim oficialmente estamos na fronteira com o Canadá. Essa última parte aqui da estrada sentido Canadá é incrível. É chamada de Top of the World. É o topo do mundo. Porra. Alasca é realmente surreal. Foi mágico o rolê por aqui. Duas semanas incríveis. Estamos pegando o finalzinho do verão. Comecinho quase do outono. Então a gente tá começando a ver aí a troca das cores da floresta. Do esverdeado mais pro amarelo, pro vermelho, pro marrom. Então realmente foi um momento incrível aí da nossa expedição. Vamos lá. Vamos lá.